Deixa eu ver aqui o Panda, Panda pergunta aqui no chat, Chico, sobre a CNH, você acha o exame justo, entre aspas? Penso que ao fazer um vestibular, por exemplo, o Enem, temos inúmeras chances dentro da prova, cada questão é uma nova tentativa. Panda, eu sou contra esse exame de CNH nos moldes de hoje, tá? Eu sou contra você ter que pagar autoescola, é um sistema restritivo, injusto, pessoas hoje para conseguir trabalho tem que ter uma habilitação e a gente percebe que isso é uma forma de você limitar as pessoas de ter acesso ao que é de direito delas. Então pessoas hoje que precisam trabalhar e o trabalho exige uma habilitação, seja em carro ou moto, elas acabam não conseguindo emprego porque não tem habilitação. E aí para tirar uma habilitação de carro ou moto custa em torno de dois, três mil reais, como é que uma pessoa que está desempregada vai conseguir habilitação? Então acaba sendo uma coisa, uma coisa anula a outra e a gente percebe que isso é restritivo, restringe as pessoas do direito de tirar habilitação. E a gente sabe que não tendo habilitação, as chances de ter emprego cada vez, elas diminuem, porque muitos desses empregos, desses cargos oferecidos, a exigência é ter habilitação ou carro ou moto. Então isso tem que acabar, da forma como está hoje. Ah tio Chico, qual é a melhor forma? Eu não sei, eu não sei lhe dizer qual é a melhor forma, mas do jeito que está nesse sistema bizarro e que simplesmente quer arrecadar, a gente entende como um shopping, entendeu? É shopping, é mercado e é simplesmente para arrecadar, porque nenhuma autoescola ensina. A gente sabe disso, é só para arrecadar e a gente entende isso. Todo mundo sabe que a autoescola não ensina nada e a CNH deveria ser um direito, como todo mundo tira uma identidade, devia ser um direito. Ah, mas tem que qualificar a pessoa, a pessoa tem que passar por um exame para demonstrar que está qualificada. Ok, para isso, cada um pode contratar o próprio instrutor ou instrutora e aí pode ter um cadastro nacional de instrutores e instrutoras e aí a pessoa escolhe qual instrutor ou instrutora quer fazer. Pronto, acabou, não tem autoescola, não tem mais nada disso, essa pilantragem toda. A pessoa vai lá, paga a hora lá para o instrutor ou instrutora e paga a documentação e acabou. É o mínimo, é o mínimo, porque isso não pode ser um fator restritivo para o trabalhador brasileiro e é isso que está acontecendo hoje. Então, nos moldes atuais, eu sou completamente contra o modelo de exame para tirar a CNH e o formato para habilitação. Eu não sou contra a CNH, eu sou contra o modelo hoje. O modelo tem que ser acessível. Eu não estou nem falando de preços populares, nada disso. Eu estou falando de cobrar, porque tem o instrutor, é o trabalho dele, é o consumo do combustível, é o veículo que é depreciado e tudo mais. Só que é isso, não tem que ter mais nada. A gente paga quanto para tirar uma carteira de identidade? É aquilo ali. A CNH tem que ser isso, é um documento a mais, pronto, acabou. Vai pagar lá para o cabra para fazer lá, passou no exame, pronto, acabou. Paga lá o documento, pagou, sei lá, 20, 30, 50 reais, pronto, acabou. Pronto, tome aqui sua habilitação. É isso, é um documento. Isso não pode ser restritivo para o trabalhador brasileiro. E é isso que está acontecendo hoje. Quem é que tem 3 mil reais hoje? O cara ganha um salário mínimo, como é que ele vai ter 3 para tirar uma habilitação? Me fala aí, gente. Como é que o cara vai conseguir isso? Nunca. Nunca ele vai conseguir um emprego para ele poder galgar, ganhar um pouco mais. Se ele só ganha um salário mínimo, às vezes o cara está desempregado. Então, não funciona. Isso é uma conta que não bate. Deus vai conseguir um emprego para ele. Está uma pergunta que não họ excava, não vai conseguir ele antes. Não vai conseguir um emprego para ele também. Não vai conseguir um emprego. Não dá sentido todas as bilhões decent vezes. Legenda Adriana Zanotto